Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai estar tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá dar uma fortalecida, uma view, uma inscrição, um joinha vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina, e é isso, falou! A R М, ela foi jogando a cor, se eu ator o freestyle em ninguém tá no esporte, sabe por que não pega a resa, o que vai lá embaixo que lá no povo vem a forma, na questão. A R M, ela foi jogando, não dá pra querer não fazer o outro jogo, ninguém não, agora tão pra você e confeima do ponto de vista, vira, eu tô me saindo, eu tô me saindo. A R M, ela foi jogando a criada, o que foi jogando, ele foi a origem, o nome desse been, a R M, ela foi giftigada, o que vai ser esforço, né? É isso, é isso. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada 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 Aplausos 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 Tchau. 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 Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, RimaSoloHD aqui, tamo junto, é nóis.